Tem banana aí na sua casa? Experimente essa receita fácil e deliciosa. Começamos cortando duas bananas ao meio e depois removendo as cascas. Na frigideira, vamos adicionar 20 gramas de manteiga de leite. Aguarde derreter. Agora, adicione uma colher de açúcar e mexa até derreter. Coloque as bananas para fritar. Enquanto isso, bata em um recipiente, um ovo, baunilha a gosto e 50 gramas de açúcar. Acrescente 50 ml de óleo de girassol e 100 ml de leite. Bata. Agora com a peneira, adicione 130 gramas de farinha de trigo e 20 gramas de cacau amargo. Misture até envolver. Nessa textura, vamos adicionar 8 gramas de fermento em pó e misturar. Agora, é só jogar as misturas sobre as bananas. Deixe cozinhar a fogo baixo por 15 minutos. Passado esse tempo, vire a massa com a ajuda de um prato e deixe cozinhar do outro lado por mais 5 minutos. E aqui termina mais uma experiência culinária. Espero que tenham curtido tanto quanto nós. Deem um like se já estão planejando preparar essa receita e se ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem as próximas receitas. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.